Com a palavra... Sim, 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 com certeza. Anitta, eu quero justificar a ausência da Cintia hoje, porque ela tem uma cuidadora da soca que não foi ele, então é ela que ficou cuidando da soca. E a Rose ainda está viajando. Quero compartilhar com todo mundo que na última reunião, eu, a Angela, a Rosemary e a Cintia Honório, nós fomos até aqui ao Delta, aqui na Secretaria de Educação, e conversamos com a Andrea Barleta, que é a coordenadora de projetos. E fomos falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Academia de Letras. E a gente foi super bem recebido por ela, e ela, assim, abriu um espaço para a gente fazer um projeto, né, Angela? Levar uma ideia de um projeto, então a gente está pensando em montar isso, talvez agora de julho e agosto, para ver de que forma que a Academia de Letras poderia se fazer presente, né, dentro dos projetos da Secretaria. Então, tenho a impressão que em breve a gente vai ter boas notícias. E ontem eu fui até o primeiro ofício, atrás do Estatuto e do Regimento da Academia de Letras, né, porque tem, segundo o professor Elio Osvaldo, nós temos lá o registro de 1944. e só que eu tive que fazer um requerimento, e agora vou aguardar, quando estiver pronto, para a gente ver o que a gente pode fazer na sequência com relação a ter uma pessoa jurídica, né, ou não. Então, a gente precisa desse primeiro passo para isso, tá? Anitta, eu fiz uma pequena, é muito difícil a gente, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, e na sequência eu gostaria de pedir para a Maria Júlia fazer a leitura da lauda do Engel que ele mandou. Eu vou me levantar, porque eu acho que é a minha postura de professora, não no sentido de me sentir superior a ninguém, mas só para ser melhor ouvida, né? É um giz? Foi? Um giz? Não, não, pode não. Na verdade, eu tinha separado várias fotos para trazer hoje, mas tinha tanta coisa para trazer que acabei esquecendo, mas prometo que na nossa próxima reunião vou trazer algumas fotos que eu queria compartilhar com vocês. Então, meu nome é Vera Lúcia Rauta, nascida Vera Lúcia Correia, em 24 de outubro de 1961. Contava ao meu pai que o amor dele pela minha mãe era tão grande que ele quis homenageá-la, colocando em mim o nome dela. Na nossa família, a Vera é a minha mãe. Eu sou a Verinha. Sou a filha do meio. Tenho dois irmãos, Manuel e Paulo. Mas para que eu hoje pudesse contar essa história, preciso voltar no tempo. Minha mãe, Vera, Lapiana, por volta dos 13 anos, veio morar com uma família aqui em Curitiba. A família era composta por um casal, Dálio e Lilize Pinho, e seus seis filhos, três rapazes, três moças, José, Dálio Filho, Sérgio, Diana, Anitta e Maria Lúcia. Minha mãe mudou anos durante anos do José, o filho mais velho, e que necessitava de cuidados especiais. E também trabalhou como passadeira de roupas da família. Foi nessa casa que a minha mãe veio conhecer o meu pai, Manuel, que também trabalhava pro Zipim. Minha mãe foi confiada, digamos, a governanta da casa, uma mulher de muita fibra e confiança da família. Ela se chamava Anália. Vera e Manuel foram namorados por sete anos, sempre aos cuidados da Anália e do casal Zipim. Casaram-se em 1958. O casamento foi todo preparado por Dona Lili, desde o vestido de noiva, casquete, bolho de casamento. O casamento foi na Igreja Santa Teresinha, realizado na época pelo padre Alvano Cavalino. Mané Pivera e os frutos dessa união, entre eles eu, continuaram frequentando a casa do Zipim, depois de casados. Jamais como desempregados, mas como pessoas da família. Minhas memórias de criança são as melhores na casa do Zipim. Lembro-me que todas as manhãs de domingo íamos até a casa deles. Meu pai nos levava. Quando entrávamos pelas pedras molhadas que davam na casa que servia frondosa, eu vi a doutor Dário sentada numa poltrona de costas altas, com os óculos ligeiramente caídos sobre o nariz. Éramos sempre recebidos pelos beijos e abraços da Dona Lili, Anália, Helena e Pedrina, empregadas de anos da família, da mesma época da minha mãe. Além, é claro, dos cachorros que lá viviam. Lembro-me da Margarida, da Violeta, e da Quente, da Marilu. Quando íamos cumprimentar a doutor Dário, ao redor dele estavam todos os jornais de domingo e de ano, espalhados por todos os lados. Ele sempre tinha uma tesoura na mão a recortar artigos, avisos, anúncios que explicavam a ele depois poderiam servir para alguém. Como criança, eu ficava curiosa em saber o que ele recortava tanto e para quem queriam aqueles recortes. Eu mesma, já adolescente, segui o mesmo ritual. Sim, porque o hábito de termos jornais era também o da nossa casa, numa clara continuação do legado da leitura do Dário Pai. Lembremos da máxima, uma criança que lê será um adulto que pensa. Fiz boa parte dos meus estudos do primário ginasial antigo nas escolas públicas. Estudei durante dois anos na escola de Nantia Paula. Em seguida, terminei o primário no grupo escolar São Francisco de Assis, atrás da Igreja das Mercês. E meu ginasial foi no Colégio Estadual Sanador Manuel Alencar Guimarães, escola na Cândido Ártima, quando desce-se para o Parque Bairro Vigo. Soube recentemente que essa escola está para fechar, por falta de alunos. Fui lá que conheci minha teacher Miriam. Era a primeira vez que entrava em contato com inglês, disciplina essa que mudaria minha vida para sempre. Teacher Miriam era casada com um missionário e já havia morado fora do país muitas vezes. Lembro-me de uma aula em especial. Ela falava do tempo em que morava em Londres, a cidade dos ônibus de dois andares do Big Bang e do Piccadilly Circus. Dizia ela que o Piccadilly Circus era o centro do mundo, local de propagandas majestosas e bantos do mundo inteiro. E que lá havia um chafariz e que nele parava um chico de anjinho. Leandro Bromedela imitando o anjinho em cima do chafariz. E mais, em certa aula, Miriam nos disse que ela tinha ido a Londres um dia e que nós alunos também poderíamos ir um dia até lá. Mas, para isso, tínhamos de estudar inglês e assim o fiz. Em 79, com 17 anos, 5 anos, depois do convite da Miriam, fui fazer um curso em Brighton a duas horas de trem de Londres e fui visitar o Piccadilly Circus. Foi o anjinho. E me levou até lá. Foi o anjinho. Foi o anjinho. E tinha o anjinho mesmo, né? Com o tempo, me formei em inglês. Pelo interamericano, meu primeiro dicionário, Micaelis, foi me dado pelo doutor Dato. Em francês, pela Aliança Francesa de Curitiba. E em economia, pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei anos como tradutora de livros de ortodontia para o doutor em memória. Coordenador do curso de ortodontia da Federal e renomado profissional. Levo muito a ele, pois com as suas traduções, eu me mantinha na faculdade. Trabalhei sempre em escolas, jardins de infância, franquias e colégios. Com o tempo, deixei a economia de lado. E fui picada pelo vírus da educação. E fui muito feliz. Não me arrependo de ter deixado Adam Smith ficar o Marques de lado. E os trocados por Paulo Freire, Piaget e Ligoschi. Eu me apaixonei pelo processo de humanização dos homens. A educação. Nessa caminhada, encontrei o Luiz. Luiz Cláudio Rauta. Família de italianos. Sangue que corre pelas veias de forma incontrolável. Energia, drama e trabalho. Viver é trabalhar. Viver é pensar no futuro. Não só no seu próprio. mas de todos que se originarão de você. A família dele tem tradução em alimentos. Tudeskine, Torino, Pastifício Curitibano, Graciosa, Vital. Em 34 anos de casados que completaremos no próximo dia 29 de junho, dia de São Pedro, essas foram as palavras mais ouvidas na nossa casa. Do nosso casamento, duas filhas lindas que nos honram e nos respeitam. Bruna, de 31 anos, arquiteta, casada com Henrique, dentista. E Luísa, de 22 anos, acadêmica de medicina, namorada do Lucas, também futuro dentista. Recentemente, no dia 8 de fevereiro de 2019, nasce o nosso primeiro neto, filho de Bruna e Henrique, ou Henrico. Muitos têm me perguntado qual é o sentimento de ser avó e respondo que me sinto dividida. Tem horas que penso que ele é meu filho, de tanto que eu o amo, mas ao mesmo tempo eu mesma me acordo do sonho e digo ele não é teu filho, ele é teu neto. De minha vida profissional, destaco também que além de professora de inglês, me tornei autora de material didático ao ser convidada pelo então secretário de Educação de São José dos Pinhais, professor Engelbert Schleger, por volta de 2000, para implantar a língua inglesa nas escolas públicas de São José dos Pinhais, juntamente com uma colega, Selene Silva Felizato. Nascia nossa primeira coleção, World Kids, pela editora base de Curitiba para alunos do Fundamental 1. Mais de 25 mil alunos utilizaram nossos livros anualmente, de 2000 a 2004. Virei formadora de professores e fui buscar na pedagogia e no ensino de línguas estrangeiras modernas uma base mais sólida para o trabalho que ora se iniciava. Devo a essa caminhada de formação de professores e escrita de material didático ao livro. Outros municípios adotam nossa coleção e outras coleções dos jovens surjam Goldins para o Fundamental 2. Depois, segui uma autoria de livro e sozinha e escrevi outras coleções. Voices para o Fundamental 2, Options para o Seno Médio, uma coleção para a Eja, Educação de Jovens e Adultos para Brasília, pela editora Iberto de São Paulo. Mais recentemente, escrevi uma coleção chamada Joy, do Sistema Educacional Família e Escola, Selo para Escolas Públicas do Grupo Perto de Curitiba. Meus livros são adotados em cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Ceará. Minha vida é a escola pública. A qualidade de ensino da escola pública. A mesma escola pública que me fez gente, que me ensinou, que se preocupou com o sujeito que estava formando. A nova base nacional como curricular, que foi homologada em dezembro de 2017, afirma que a língua estrangeira a ser ensinada é um mês e sua obrigatoriedade é a partir do Fundamental 2. Minha luta é fazer com que o aluno da escola pública do Fundamental 1 tenha oportunidade de acesso ao aprendizado dessa língua, que esse aprendizado o ajude a ampliar o conhecimento desse próprio e da sociedade em que vive, que o fortaleça com uma visão positiva de si mesmo e que o integre desse mundo plurilingue e pluricultural que vivemos. Recentemente finalizei uma pós-graduação em bilingüismo e em breve publicarei um livro sobre esse tema Sonho como uma educação bilingüe na escola pública. Até agora sou muito grata por tudo. Agradeço a Dara e Lilize Pinto por terem acolhido meus pais e por terem cuidado deles como filhos. Eu tenho a serenidade e a calma do meu pai mas tenho a inquietude e a energia da minha mãe. Sou filha, mãe e avó. Sou professora de inglês e formadora de professores. Sou membro efetivo da Academia de Letras José de Alencar com muito orgulho e tenho em doutora Anitta Zipim um exemplo de mulher a ser seguida. Muito bem. Obrigado.